Oi pessoal, o fim do ano chegou e muita gente veio reclamar pra mim das brigas de família nas festas de fim de ano. Então eu gravei esse vídeo pra vocês tirarem esse assunto de letra. Vamos lá! Primeiro, propaganda de panetone é bom pra vender panetone. Não tente copiar nenhum modelo que você viu na televisão, nem nenhuma outra mídia. Respeite as diferenças entre as pessoas e entre as famílias. Assim você vai conseguir desenvolver ritos e tradições que pra sua família funcionam e que fazem sentido pra cada uma das pessoas. Segundo, evite zonas de conflito. Quando vamos nos relacionar com pessoas diferentes da gente, flexibilidade e jogo de cintura são essenciais. E como diz aquele velho ditado, família a gente não escolhe. Terceiro, respeite o limite do outro. Tome muito cuidado com o que você fala e o que você faz, pra não invadir o espaço do outro, não magoar e não ofender. Algumas pessoas são mais sensíveis que as outras, isso é natural. Portanto, tome cuidado. Não exija do outro aquilo que ele não tem ou não quer dar. Quarto, o bom inimigo do ótimo. Tenha como objetivo um relacionamento tranquilo e harmonioso. Quanto mais heterogêneo for um grupo, mais difícil é desenvolver intimidade dentro dele. Forçar a barra só estressa e quebra o clima. Deixe os assuntos mais espinhosos e as brincadeiras mais ousadas pra outras situações, por exemplo, com seus amigos. Quinto, reflita sobre qual é o papel que você quer ter dentro da sua família. Como que você pode contribuir com esse grupo de pessoas tão importantes na sua vida. Agora que tá todo mundo reunido, é um momento muito propício pra você, de fato, ser um membro dessa família tão importante quanto você se propõe a ser. O sexto é generosidade. Muitos valores permeiam as festas de fim de ano e a generosidade está entre os mais importantes. A generosidade é um bem em si, que beneficia quem dá e quem recebe, trazendo felicidade e paz de espírito. As pessoas generosas são bem vistas por todos e têm suas portas abertas com mais facilidade. O sétimo é gratidão. Final de ciclo é momento de reflexão. Fazer um balanço dos aspectos positivos e negativos do que passou e se preparar pro que vem pela frente. Nenhuma família é perfeita. Tudo bem, você também não é. Então, mostre pras pessoas sua gratidão pela importância que elas têm na sua vida. Não perca essa oportunidade. O oitavo e último é divirta-se. O passado e o futuro são construções na nossa mente que servem pra que nós vivamos bem o agora. Por isso, um pouco de epicurismo não faz mal a ninguém. Carpe diem! É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham um fim de ano incrível perto das pessoas que vocês amam e fazendo as coisas que vocês gostam. A minha paixão pelo cérebro e pelo comportamento humano, pelo ser humano de uma maneira geral, acontece porque o ser humano é capaz de coisas incríveis quando ele se dedica a isso. E eu fico muito feliz que tem cada vez mais gente junto de mim, tentando ser todo dia melhor. Um grande abraço e um beijo carinhoso a todos. Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini. Um grande abraço e um beijo carinhoso a todos.